Em Minas, a cultura transforma. Transforma o nosso jeito de ser, de olhar e entender o mundo. Transforma o nosso dia a dia, com atrações que surpreendem e encantam. Transforma a vida de milhares de pessoas. Gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Uma efervescência cultural que vibra e se destaca. E que ganha cada vez mais espaço com a nossa força. Hoje, a Semiga é a maior patrocinadora da cultura mineira. E o que não falta é diversidade. Nas artes, temos a beleza do Inhotim e a espontaneidade do Cura, circuito urbano de arte. No teatro, o brilho do grupo Ponto de Partida, do Galpão e do Giramundo. Na dança, a grandiosidade do grupo Corpo. Na música, o virtuosismo da Filarmônica de Minas Gerais. E uma mistura de sons e ritmos do palco hip-hop e da mostra imune. No patrimônio, temos o icônico Palácio das Artes, com seus shows, exposições e espetáculos. A Semiga ainda patrocina o cinema, as artes visuais e a literatura mineira. Toda essa energia é a expressão do que somos e do que fazemos. É a força da nossa cultura encantando os mineiros, o Brasil e o mundo. Semig. Responsabilidade Social. Essa é a nossa fonte de energia. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. É com muita alegria que eu estou aqui em mais uma... Uma edição do nosso projeto de conversa em conversa na Casa da Ópera de Ouro Preto. Para quem não sabe, a Casa da Ópera é a mais antiga casa de espetáculos. É o mais antigo teatro em funcionamento de toda a América, de todas as Américas. Essa beleza de construção, o coração de ouro preto, que na verdade abriga esse projeto, que é um projeto de conversa, como diz mesmo, de conversa em que eu, Júlio Diniz, estou sempre ao lado de um grande nome da poesia brasileira, da música popular brasileira, enfim, da cultura desse país, num bate-papo musical. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, da live de hoje, eu queria fazer os agradecimentos de praxe. Primeiro, a Semig, pelo patrocínio, via lei estadual de incentivo à cultura do Estado de Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Cultura e a Prefeitura da cidade de Ouro Preto, na figura do prefeito, esse defensor da cultura e da arte no Brasil, da história e da memória brasileira, Ângelo Oswaldo. Queria agradecer muitíssimo a direção da Casa da Ópera e a Secretaria de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto. E, sem mais demora, eu queria falar do meu prazer enorme de estar aqui ao lado de um dos maiores pianistas brasileiros, de um dos maiores compositores brasileiros, arranjador, enfim. É um multiartista fabuloso, nessa tradição de décadas, nos encantando com as suas canções. É com enorme alegria que eu estou ao lado do meu amigo querido do coração, Francis Heine. Vim, cheio de saudade, cheio de coisas lindas pra dizer. Vim, porque sentia Que nada existia Fora de você Nem a poesia, amor Na sua ausência Quis me receber Vim, banhado em pranto Eu te amo tanto Vim, vem Vim aos braços meus Sem mais adeus Ouvir Que maravilha! Salve, Julinho! Você está bom, querido? Tudo bem, prazer estar aqui. Queria te ver mais, mas com essa loucura dessa pandemia. E até, acho que é interessante que todos saibam, que eu e o Francis, a equipe técnica que aqui está, nós estamos sem máscaras porque nós já fomos vacinados. Estamos respeitando o distanciamento social previsto. Então, nós, como todos os nossos amigos e família, respeitamos o distanciamento social, a necessidade de vacina, que só assim nós podemos combater essa pandemia e o coronavírus. Até que pelo menos 80% da população esteja imunizada. Imunizada, né? E a gente chegou de máscara, né? Isso aí. Passamos aqui o som. Tiramos agora. Tiramos agora, né? Querido, você começou com uma belíssima canção que é parceria sua com o Vinícius de Moraes. Minha primeira música, né? Sua primeira música. Sem mais adeus. Fizemos em 63, 64, não é? Mostrei pra... Foi a primeira canção que eu fiz, assim, pro começo, meio e fim, não é? Mas bem estruturada, porque as primeiras canções eu ficava dedilhando ao piano, ficava meio que batucando. Bom, comecei a companhia com o piano desde seis anos de idade. Meus pais botaram... Fala um pouquinho disso. Isso, fala. Fala um pouquinho disso. Me botaram pra estudar piano clássico, né? Fiz o conservatório, né? Sobre protestos, né? Mas eu queria qualquer coisa, menos ficar estudando piano horas, né? Mas eu levava muito jeito. Então, meus pais insistiam muito e, enfim, acabei fazendo conservatório, né? Mas, apesar de eu não gostar, na época, né? Hoje em dia adoro, né? Na época eu não gostava de música clássica, mas eu comecei a ficar íntimo do piano, né? Improvisando algumas coisas. Ouvia muito música popular brasileira, né? Noel, Pixinguinha, Caíme, o samba... Agora, me fala o seguinte. Tudo havia com o ambiente lá da casa da Rua Sacopan, não é isso? Ali pertinho da Sacopan, era a Rua Baronesa de Pocolé, número 100. E a casa da sua mãe era frequentada por artistas, por compositores, por... Você conheceu o Vinícius lá, não foi isso? Conheci Vinícius lá, quando eu tinha 15, 16 anos, um belo dia ele chegou a uma reunião assim pequena, tinha um estádio lá na sala, né? Que eu ganhei logo, que eu comecei a estudar pequeno. E aí eu toquei para ele aquela valsa Eurídice, né? Eu toquei com aquela energia, aquela garra do menino de 15 anos, todo entusiasmado, né? E aí ele vira-se para a minha mãe e diz, ô, Dali, esse menino aí não tem que fazer engenharia, não. Tira isso da cabeça dele. Ele adorava matemática e tal. E tira isso da cabeça dele, ele tem que fazer música, né? Porque realmente, né? Aí, puxa, pois é, mas ele quer... Acabei fazendo engenharia, me formei e tudo, né? Mas aquelas palavras foram proféticas. Agora, matemática tanto interessa a engenharia quanto a música, né? É, verdade. Sobretudo no trabalho mais desenvolvido que eu estabeleci depois, né? Com arranjos, lidando com orquestra, tudo. Você tem que ter uma noção de equilíbrio. A matemática me ajudou bastante. Sua mãe era pintora, né? Era pintora, pintora. Tinha bastante talento ela, né? Ela, sobretudo, retratista, não é? Pintou vários retratos muito bonitos, né? Enfim, mas tinha essa coisa, né? De eu querer fazer engenharia, não tinha jeito, né? Me diz o seguinte, dizem as boas línguas e as mais também, que você era um capeta na infância e na adolescência, que você era endiabrado. É, eu era meio brigão. E tanto que meus pais me botaram e separaram. Eu tinha oito, nove anos, né? Então, minha mãe não segurava muito a barra. Então, eles me botaram no internato já com oito anos, nove anos. Eu fui para o Santa Marcelina, era um colégio ali na Tijuca, né? Que tinha uma sessão de meninos. E fiquei lá um ano depois. Fui para o São José, fiquei três anos ali na Tijuca, né? Até que, quando eu tinha 15 anos, finalmente eles me deixaram sair. Aí eu fui para o Andres, né? Mas aí não consegui completar, porque eu era muito, muito pouco estudioso, né? Saía de noite, ia para os bares, ia lá para o... Me lembro que eu ia, saía escondido com o sapato na mão, minha mãe esperava ela dormir, né? Ia lá para o Hotel Plaza assistir o Luizinho Essa tocar, né? Uma maravilha. E aí te colocaram, te exportaram para a Suíça? Aí me exportaram. Meu pai chegou para mim e disse, ô Fran, você não tem jeito mesmo, muito vagabundo, você não estuda, não faz nada. Mas eu vou te dar três opções. Você vai para Caraça, né? Em Miras, né? Ou então você vai para a Marinha, ou vai para a Europa. O que você prefere? Eu falei, eu falei, é para a Europa. Claro, com certeza. Aí ele foi, estudou lá, na época não tinha internet, mas ele foi pesquisar lá e descobriu o colégio mais severo da Europa, que era na Suíça, alemã, em St. Gallen, Instituto Auf dem Rosenberg, né? Colégio terrível, você nunca podia sair, era uma prisão. E lá eu fiquei seis meses e ele me mantinha lá, né? Mas você conseguiu ser expulso de lá também, não foi? Eu saí antes de ser expulso, né? Minha mãe chegou lá, minha mãe disse, olha, Fran, eu não tenho dinheiro para te manter aqui, porque ela não tinha dinheiro. Meu pai que tinha dinheiro, tinha bastante dinheiro, aliás. E ela chegou, olha, vou te dar uma chance, você vê para onde é que você quer ir e se você, depois de seis meses, você não tomar jeito, você volta para o Brasil. Ela disse, não, eu quero ir para a Lozânia, né? E tem uma pensão lá, que eu tenho um amigo aqui, que ele foi para lá e disse que é ótimo, de um pastor, tinha vários estudantes nessa pensão, eu fui para lá. E aí eu me tornei aluno modelo, né? Fiquei dos primeiros da classe, com liberdade, né? Claro, filho. Então, mas lá em Lozânia, que era uma cidade universitária, né? Muito agradável. E tinha aqueles festivais, assim, cada três, quatro dias eu pegava um trem e ia lá para Montreux, para Genebra, para Zurich mesmo, um pouco mais longe, e assistia aqueles concertos maravilhosos, aquelas orquestras, né? E voltava na mesma noite, né? E quando você voltou para o Brasil? Eu voltei em 59. Voltei em 59. E aí, nessa época, já estava... A Bossa Nova já estava comendo. Primeira vez que eu ouvi um lance de Bossa Nova foi numa rádio suíça, o Agostinho dos Santos cantando Felicidade. A tristeza não tem fira. E aí, pô, está na hora de voltar. E aí eu voltei e fiz a adaptação do curso lá, que eu tinha passado para entrar na faculdade lá na Suíça, em Neuchateli, e eu estava apaixonado por uma moça lá e ia me casar e virar um engenheiro suíço. E meus pais disseram, ah, vai voltar para o Brasil. E aí, graças a esse retorno, em vez de engenheiro suíço, eu me tornei um músico brasileiro. Vamos tocar mais uma música? Vamos tocar. Vamos tocar uma parceria aqui com meu segundo parceiro, cronologicamente, que é Rui Guerra. E é padrinho. E é padrinho, inclusive. Ele faz 90 anos, né? 90 anos. Dia 22 de agosto. Eu mesmo estou preparando um texto sobre ele. Vai sair um livro em Portugal, em Moçambique, em homenagem a ele. Ele está ótimo ter falado com ele. É maravilhoso. É um interaço lá. Vou fazer aqui o Minha. Minha. Minha vai ser minha, desde a hora que nasceste. Minha, não te encontro. Só sei que estás perto e tão longe, no silêncio, no outro amor, ou numa estrada que não deixa ser espinha. Onde estejas, como sejas, vou te achar, vou me entregar, vou te amar. E é tanto, tanto amor, que até pode assustar, não tem mais essa imensa sede, que ao teu corpo vou levar. Minha ex, isso torceu, sai de onde estás pra eu te ver. Pois tudo tem de acontecer, tem de ser, tem, tem de ser, vem, para sempre, para sempre, para sempre. Que maravilha, maravilha. Se esse teatro tivesse lotado, em todas as casas, eu não tinha aplaudido de pé agora. Eu tenho certeza que o pessoal em casa, certeza absoluta, não é? É, eu estou com saudade de Minas há muito tempo que não vou. Sua mãe é mineira, não é? Minha mãe é mineira, de Montes Claros. Ai, lê. Pois é. Nunca fui a Montes Claros, rapaz. Ah, então está na hora de ir. Está na hora de ir. Já peço até aos meus amigos mineiros e de Montes Claros para convidar o Francis, que ele vai com imenso prazer a Montes Claros. É, com certeza. Francis, é... Tem tantos amigos mineiros. Com certeza, para tomar na música. Milton, Sérgio Santos, né? Milton está em Juiz de Fora, né? É. Está ali, de vez em quando, eu falo ali com o Augusto, né? Com o filho dele, né? A gente fala daquela cidade que é metade mineira, metade carioca. É, exatamente. Fica ali no limite, né? Francis, final dos anos 60, é um período fundamental para você. Primeiro, você virou um músico, né? E já fazendo carreira. Você conheceu o amor da sua vida, tá? Então, eu queria um pouco que você falasse de Olivia, da sua parceira de música e de vida. É. Três lindas filhas, fora os netos. Fala um pouquinho aí, da... Três filhas e quatro netos. E quatro netos. Fala um pouquinho da Olivia, da sua relação com a Olivia. Eu conheci a Olivia através da música, né? Através da música foi num... Essas festas de fim de ano, de escola. Eu acho que... Não sei se era o Bennett que ela estudava aqui no Rio, né? E através de amigos comuns, enfim, eu fui convidado para fazer lá a direção musical do evento, né? E conheci ela, assim, nessa época, né? E ela tocava muito bem violão, não é? Ela não cantava, ela não cantava de vez em quando, né? E a gente até, quando eu conhecia, disse... No show você vai cantar também. Eu sou o diretor musical, você vai cantar. Não, eu não vou cantar. Acabei convencendo ela. Ela cantou, se eu não me engano, foi Nós e o Mar, aquela música do Vinescal. Lá se vai, mas um dia sim... Menescal e Bôscoli, né? Mas, enfim, aí a nossa convivência foi toda através da música, né? E, enfim, ela começou a cantar profissionalmente também, a produzir discos meus, não é? Enfim, e até hoje a gente tem... Isso foi em 65 que a gente começou a namorar, não é? Eu conto geralmente do namoro. A gente casou em 69, 65, portanto, estamos 56 anos juntos. Maravilha. Não é? É muito bonito ver vocês dois. Minha amada. E ver a família, enfim. Eu que tenho oportunidade gozada da intimidade de vocês, eu fico muito contente de ver um casal que é musical e harmônico em todos os sentidos. Na verdade, é essa. Tudo que eu faço é para ela. Você também, nesse momento, você tem muitos parceiros. Depois a gente até pode falar um pouquinho disso. Mas um é muito forte nesse momento, né? Tão jovem quanto você, naquele, no final dos anos 60, Chico Buarque de Holanda. E com Chico você fez várias canções. Uma, principalmente quando a Elis grava, ninguém aguenta e chora, é impossível ouvir essa canção sem se emocionar. E eu ia te pedir agora para você cantar Atrás da Porta. Atrás da Porta. Que é a primeira canção que fizemos. Você fez com Chico. É, exatamente. Quando olhaste bem, nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus. Chorou que não acreditei, eu te estranhei, me deduzi, sobre o teu corpo, me duvidei. E me arrastei, te arranhei, te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos, nos teus pês, no teu pijama, nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta, no tapete, atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar, pra sujar teu nome, te humilhar, e me entregar a qualquer preço. Te adorando pelo avesso, te adorando pelo avesso, até mostrar que eu era tua. Até mostrar que eu era tua. Até mostrar que ainda sou tua. Essa é incrível. Essa é de 72, não é? Essa é incrível. Como é que vocês compuseram? Primeiro veio a letra, a música, se sentaram junto? Eu com o Chico sempre fiz a música antes. Mandava pra ele, ele colocou a letra. E o Chico fazia a letra depois, não é? Com uma exceção que foi desembolada, que é uma embolada da trilha da Noiva da Cidade. E vai passar que aí ele começou a fazer a música e eu completei. Mas tirando essas, eu sempre fazia a música antes e o Chico fazia a letra. E quando eu fiz a música, eu estava nos Estados Unidos, mandei pra ele, e mandei uma fitinha cassete. Você estava em Los Angeles, não é? É, eu estava em Los Angeles estudando música lá, estudando com os craques lá, com o Paul Glass, Lalo Schiffle, David Draxen, né? Hugo Friedhofer, né? Que foi o autor de The Best Years of Our Lives, ganhou o primeiro Oscar, enfim. Mas aí eu mandei pra Chico... Fita cassete. Em uma fita cassete. E seis meses depois eu vim de férias aqui. E ele... Aí estava uma festinha lá na casa do meu sogro, em Petrópolis. De repente, os crianças correndo na sala, assim de tarde. Uma festinha mais tranquila, fora as crianças correndo. Aí, de repente, ele pega... Pegou um lápis e papel e começou a escrevinhar a letra do Atrás da Porta, né? Mas aí foi só até a metade, porque as ideias literárias não fechavam naquele dia. E aí eu estava voltando para os Estados Unidos logo em seguida. O Menescal estava produzindo um disco de Elisto e me pediu várias músicas, deixar gravado no cassete. Eu disse, eu vou gravar aqui, várias que eu tenho com o Paulinho Pinheiro. E tem uma que eu não vou gravar, que está pela metade. Um parceiro novo, Chico Buar, que você conhece. Aí o Menescal disse, não, deixa aí, deixa gravado aí, porque eu fico no pé dele e tal. E acaba saindo, quem sabe sai a letra, ainda há tempo de gravar no disco. E aí o Menescal aplicou o chamado golpe do Francis, foi o primeiro a aplicar o golpe do Francis. Como é que é o golpe do Francis? O golpe do Francis consistia justamente em você pegar, grava o arranjo, cordas, metais, tudo que tem direito, e o pobre do letrista é constrangido, obrigado a terminar. A completar a letra. Apliquei esse golpe várias vezes do Chico, geralmente com sucesso, né? Mas o primeiro a aplicar a bem da verdade foi o Menescal. E aí deu certo, eu voltei para os Estados Unidos, um dia me liga, Chico, meia-noite aqui, lá sete da noite, uma diferença de fuso horário, né? Eu lá fritando um ovo, e ele disse, ô, o que houve, Chico? Naquela época, o telefonema internacional era um acontecimento, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa séria. Aí disse, não, é que aqui é meia-noite, acabei a letra, não encontro ninguém, não sei o que aconteceu hoje, todo mundo foi dormir cedo, então resolvi ligar para você, e aí me passou a letra, poxa, que maravilha, Chico, pena que eu não estou aí. Pois é, Elis vai gravar, e no disto de produção do Menescal, arranjo do César Camargo Mariano, né? Aí foi aquela gravação, né, que você estava comentando, que é uma maravilha, né, realmente, aquela gravação, acho que é difícil eu fazer melhor em embate. E, curiosamente, como eu não estava aqui, ela trocou algumas notinhas, mas muito bem trocado, né? Depois, algum tempo depois, eu gravava, mostrei essa música para a Mônica Salmazo, Zélia Dunca, algumas delas gravaram, e aí eu mostrei com as notas certas, a gente disse, olha, você cantando com as notas certas vai parecer que está errado, porque todo mundo conhece do jeito que Elis gravou, né? E teve umas palavras que a censura vetou, que ela não pôde cantar pelos, pelos não podia. Então, ela cantou no peito, no meu peito. E depois também, estou vendo a letra aqui, em vez de me entregar a qualquer preço, e me vingar a qualquer preço, a censura vetou essas duas. Você teve muitos problemas com censura? Não tive muitos, não. Bom, teve uma vez uma música que eu mandei para a censura, que foi vetada por atentado ao pudor, não tinha nada, chamava-se Teima. E aí, quatro anos depois, eu mandei a mesma música, só que troquei o título. Para Pouco Me Importa, e aí passou direitinho. E outra vez foi uma música Lindalva, não sei se você lembra, Lindalva, a doideira da gente, que eu fiz para a Nova da Cidade, com a letra do Paulinho Piero, e Nuzinhos em Pelo, não podia. Nuzinhos em cima de um cavalo, tiraram Nuzinhos. Aí a gente tirou assim na gravação, para deixar registrado mesmo. Você e Chico são compadres, não são? Somos compadres, sim. Luísa e Luísa, não é? Ele é padrinho da Luísa, da Luísa, minha terceira filha. Ele tem uma terceira filha também, que se chama Luísa. Só que a dele é com S e a minha com Z, motivo de nossa grave discordância. Quase que brigamos por isso. E tua relação com o Tom? Com o Tom? É. Olha, o Tom, a gente morava muito pertinho, aqui perto do Jardim Botânico, mas eu o vi pouco, fui poucas vezes à casa dele. E uma vez, inclusive, eu fiz uma música, e fiquei na expectativa que ele fizesse a letra. Acabou, enfim, que ele se mandou logo, e acabou não dando o tempo dele fazer. E eu fiz uma música, chama Jardim Botânico, imaginando um encontro hipotético nosso, ali no Jardim Botânico. Mas o Tom, para mim, para mim, a música bailileta é antes do Tom e depois do Tom, porque realmente o Tom era um músico extraordinário. Vou te fazer uma pergunta agora, que não se deve fazer, mas somos amigos, eu tenho essa liberdade. Qual é a música que não é sua e que você tem aquela inveja branca, aquela vontade? Sabe assim, Júlio, se eu tivesse feito essa música, por que que essa... Você tem alguma? Olha, às vezes, quer dizer, às vezes me perguntam qual é a música do Tom que você mais gosta, e eu geralmente respondo todas. Mas porque é engraçado, inclusive, logo depois, um mês depois da morte dele, eu fiz um disco que eu gosto muito, fiz os arranjos para a Vânia Bastos, só com canções, e a produção era uma produção ambiciosa, com cordas e tudo. E eu me lembro, eu ficava escrevendo as músicas e as lágrimas caíam no piano, da emoção. Cada música maravilhosa, não sei, tem Sabiá, tem Retrato em Branco e Preto, tem Poizé, que eu gravei, inclusive, o Poizé, cantando, acho que foi no The Som Bocs do Almi Chediac, eu acho que tem Saudade do Brasil, que é... Tão incrível, Tô é maravilhoso, né? Tô é maravilhoso. Voltando às parcerias, você tem, não só com Paulinho e Piero, você tem várias, muita gente. Paulinho, que é o maior letrista em termos de quantidade, assim, é uma informação... É o operário da canção, né? É o operário da canção. Paulinho e Piero, nem sei, deve ter passado já de duas mil composições, não sei quanto. Com certeza. Impressionante. E você tem também com Geraldinho Carneiro, nosso amigo, Geraldinho Carneiro, imortal da Academia Brasileira de Letras, com seus longos cabelos. É, o Geraldinho é um dos que eu mais componho atualmente, geralmente, eu componho muito atualmente com a Olivia, né? Que letra as minhas músicas, e Geraldinho, geralmente, eu musico os poemas dele. E me manda lá... E um desses, que é um... uma pessoa de quem a gente sente muita falta, que eu convivi na PUC, você conviveu a vida inteira, que é Cacaz. Cacaz. Então, Cabelo Pichain... Mineiro, Cacaz. Mineiro, Cacaz. E eu sei que vocês foram parceiros em Cabelo Pichain. Cabelo Pichain. Rola? Vamos fazer. Rola, rola. Tem a letrinha aqui, para não esquecer. Namorei uma morena do Cabelo Pichain. Que fingiu que me amava, e depois zombou de mim. Tinha os olhos de turquesa, Cacaz. E a boca de cano. E a boca de cano. O calor da natureza, coração de trânsito. Me fazia sua presa numa torre de marfim. Leviana, com certeza, japonesa de Pequim. Me deixou desconsolado, quase, quase, assim, assim. Sentimento injuriado, sem um sonho, sem um fim. Lindo. Vou aproveitar a dica das parcerias Eu queria um pouco que você me falasse sobre esse disco O projeto A Sinfonia do Rio de Janeiro A Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião As letras são do Paulinho e do Geraldinho Isso E a participação da Olivia, do Sérgio Santos, Lenine Fala um pouquinho do... E Zé Renato Zé Renato, grande Zé Renato Zé Renato é maravilhoso Bom, é um projeto, a ideia é do argumento do Ricardo Cravalbim Que um dia me chamou a casa dele aqui perto da Urca E disse, vamos fazer aqui uma homenagem ao Rio de Janeiro Foi na época dos 500 anos do Brasil Vamos fazer esse projeto O que você acha? E aí ele concebeu a ideia de fazer uma sinfonia Em cinco movimentos Cada um visando uma época do Rio E cada movimento com um ritmo definido Tem o Rio Colônia, que é o Lundu O Rio do Império, que é a modinha O Rio da Primeira República, que é o Choro E depois o Rio da época de Ouro do Samba E da época da Bossa Nova Cinco movimentos E cada movimento desses com um solista da música popular Então temos Lenine no Lundu Zé Renato na modinha Leila Pinheiro no Choro Olivia no Samba E Sérgio Santos, juntamente com Zé Renato Na Bossa Nova Na Bossa Nova, que eu chamei de canção brasileira E foi uma maravilha Um projeto muito bonito A gente apresentou no Municipal do Rio Gravamos um DVD Belíssimo Enfim, está disponível até hoje E depois disso fizemos na praia em Copacabana Para 30 mil pessoas Todo mundo samando Você assistiu Copacabana? Assistiu, assisti Copacabana E depois fizemos na Unesco em Paris Com a orquestra francesa lá Enfim, fui umas três semanas antes Fiquei ensaiando lá Músicos muito bons Sobretudo os de cordas Os de sopro não eram tão bons não E chegou até o momento Eles não conseguiam tocar com a ginga brasileira Então eu estive a ponto de cancelar E a Olivia teve a brilhante ideia De procurar os músicos do Michel Legrand Que vieram e estavam livres por acaso Dois ensaios arrasaram E foi sensacional A gente fez lá na Unesco E a gente ficou com um certo receio Que não fosse muito bem divulgado Resolvendo botar uns spots de rádio Que lá na França é muito barato o spot E aí no dia foi uma enchente Umas duzentas, trezentas pessoas Nunca viu auditória de mil pessoas Tinha corpo de bombeiro Tinha um bom diabo Para conter a multidão A francesada dançando lá Foi uma maravilha E eu regi todas essas ocasiões Regi a sinfonia É um pouco aquilo que eu já tinha falado antes O França é compositor, cantor, pianista França é arranjador, letrista, produtor Enfim, é uma orquestra O França é verdadeiramente uma orquestra França, eu queria, já que a gente está aí nesse ciclo dos parceiros Tem uma super bonita Existe um céu, você com o Geraldine Existe um céu Existe um céu, é, que foi feito Acho que tocou Foi Simone que cantou Foi Simone É, uma novela Então, na época, inclusive Era o João Gilberto que ia cantar A empresária dele me confidenciou Olha, há anos que ele não se encanta Com uma música assim E ele fica tocando o dia inteiro Mas acabou que ele, por razões contratuais, ele não pôde cantar Mas a Simone cantou belíssimamente E foi um poema do Geraldine que eu musiquei Vou fazer aqui Existe um céu Onde moram as amadas Que o coração desinventou Um lugar onde vagueiam palavras de amor Restos de sol e solidão Ecos de falas Amplificadas pela paixão Que na poeira do tempo se desfez O amor é o bem maior que existe em mim O amor é o mal maior que existe em mim O amor é o bem maior O amor é o mal que existe em mim Existe um céu Existe um céu O labirinto Minha amada Minha amada E a minha sombra A sombra lhe vagueia para sempre Entre os fantasmas da celebração e da dor Entre os fantasmas da celebração E da dor Que lindo Muito bonito E viva Geraldo E viva Geraldo É consenso Nas pessoas que acompanham a sua trajetória Nas pessoas que se interessam pela riqueza Essa riqueza Uma das maiores Que é a música popular brasileira Com certeza Que você consegue aliar duas coisas Você é um amálgama de muitas coisas Mas duas coisas são muito claras Para mim, pelo menos Acho que para muita gente A profundidade melódica Contrapartística Harmônica Ou seja, toda uma tradição Da música de concerto Da grandiosa tradição tonal Da música do Ocidente, europeia Esse colorido orquestral seu E ao mesmo tempo As suas variações As suas síncopes Esses seus deslocamentos Essa sua bossa Enfim E isso tudo Eu, pelo menos, consigo identificar Nesse belíssimo trabalho teu Tá É o... Que é o... É o disco mais recente Ah, não, esse é o Navega e Lumina Que é Navega e Lumina Tá Que é esse CD aqui Em que você consegue fazer Por exemplo Uma fantasia para harpa Né E logo depois tem um choro Tem um choro sereste E um samba em red É Como é que é isso, hein, Francis? Que versatilidade é essa? Como é que você Sai de um ritmo para o outro? Como é que Como é que esse amálgama Sempre funciona em você? É engraçado, né Porque essa coisa, né De... Esses dois campos Gente de atuação Tanto a música popular Com uma chamada Música erudita Na música de concerto, né Que, enfim Que caminham harmoniosamente Paralelamente, né E se misturam, né Na música Na música de concerto Eu tenho Como a Sinfonia do I Talvez seja o caso mais Mais concreto Mas também no concerto A violão e orquestra No concerto da clarinete Que eu escrevi para o Cristiano Alves No concerto da harpa e orquestra também Tem muitos elementos Na música popular, né E nas minhas canções Por outro lado Muitas delas, né Tem esse lado mais sofisticado, né Enfim, que eu incorporo Digamos, o equilíbrio Da música clássica, né Canções até mais desenvolvidas, né Com o desenvolvimento, né Que de uma certa forma O desenvolvimento é que é a chave Da música de concerto, né Você pega um tema, né O Beethoven pegou lá Bá, 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 bá E fez a sinfonia inteira, né Sem querer me comparar a Beethoven Mas o processo muitas vezes é esse Agora mesmo eu estou escrevendo um concerto Para dois cellos, né Que vai ser para o ano que vem Para o Hugo Pilger E para o Jaquim Morelain Bauer, né Enfim, e uso muitos temas, né Às vezes temas até de músicas populares Que eu gravei, enfim Que eu pego e desenvolvo aquilo, né Então, tem essa interação, né É impressionante Como não só do erudito com o popular Como de toda essa tradição europeia Uma tradição africana e latino-americana Você consegue ser latino-americano E ao mesmo tempo um europeu E tem também uma influência muito grande A canção americana, né De Gershon, sobretudo Com o Porta também, né Enfim Essa mistura toda, né Das coisas que a gente ouve, né E que a gente vai assimilando E elabora de uma forma pessoal, né Enfim E daí a importância da gente Procurar fazer aquilo que a gente sente mesmo Com certeza Me conta o seguinte Esse livro daqui Além do songbook O Francis tem esse livro Que é Francis Reim Trocando em miúdos As minhas canções Que é um livro que é fundamental Para quem acompanha, né Enfim Toda a trajetória do Francis E ao mesmo tempo Você conversa com o leitor Sobre a criação Sobre o modo de criação Fala um pouquinho Como é que teve a ideia E é Você escreve à mão? Eu escrevo Tudo à mão Tudo à mão Computador, nada? Nada, nada Computador Depois, quer dizer Eu escrevi à mão E aí eu mandava lá Para a Mary Lou Pares Que foi a editora, né Aí eu escrevia Passava para o computador E ela me mandava de volta Com a revisão As correções Foi um livro que foi Ele foi surgindo aos poucos Inclusive a primeira ideia Era Aliás, você até ia participar Do livro Você ia fazer uma parte Junto com Acho que o Geraldinho Geraldinho E não me lembro Rui Guerra Rui Guerra Eu ia escrever só uma parte Mas aí eu me empolguei De repente fui escrevendo Enfim, a coisa foi saindo E de repente quando eu vi Eu tinha um livro Todo esboçado, né Tentando compartilhar Com as pessoas O meu processo de criação Sobre tudo isso, né Mas com lances biográficos também Histórias das canções Eu me lembro que o meu gerro Chegou para mim e disse Ô França, você vai escrever Só coisas técnicas Aí eu não vou comprar teu livro Não, não vou ler teu livro Não, vai ter umas historinhas Enfim, tem alguns momentos Que tem algumas coisas mais técnicas Até eu comento Olha, pode Quem não for música Pode pular Isso aí E tem o que dá uma compreensão Muito boa para o livro São os exemplos musicais São 342 exemplos Eu cheguei para a Olivia Eu disse Olha, queria mostrar uns exemplos Eu disse Não, você encarta um disco São o quê? Uns 15 ou 20? Não, são 342 Aí ela teve a ideia Do negócio do QR codes Que você passa o celular E ouve E eu gravei especialmente Para o livro Boa parte desses exemplos Outras eu peguei De gravações já existentes Enfim, aí comento Não só as canções Mas trilhas de filme Que eu fiz Como Dona Flor e Seus Dois Maris A Noiva da Cidade A Lição de Amor E as peças clássicas também O Conselho de Violão Enfim, a Sinfonia do Rio Enfim E é um livro Que inclusive foi indicado Para o Jabuti Uns três anos atrás Enfim, eu tenho muito Prazer de ter feito esse livro Agora, seus amigos E seus amigos Tenham a consciência absoluta Que os nossos textos Não fizeram falta alguma Que o livro como está É bem melhor Eu estou falando isso Em nome do Rui Em nome do Geraldinho De todo mundo Já que a gente está falando O tempo inteiro Óbvio, não podia ser Diferente da Olivia Vocês têm uma parceria Tão bonita No cada canção Tem várias Você toca cada canção Cada canção Cada canção Com prazer É, são as mesmas canções Que cantamos Seremos sempre irmãos e irmãos Somos filhos das mesmas cantigas de roda E nados com ranchos e moras É, com amigos, parceiros e pares Que colorimos os palcos e lares E se em cada canção Se refaz a magia Se refaz a magia E 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 se refaz a magia Serão juntos os nossos caminhos Serão juntos os nossos carinhos Serão juntos os nossos carinhos Que ajudam no cabre E é, 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 é O ensaio dele, olha, fiz uma canção linda, não sei o quê, vocês querem ouvir? Queremos, sim. Aí toquei para eles, e aí acabei de tocar, silêncio, ninguém se manifestou. Aí disse, o que houve, vocês não gostaram da música? Aí eu acho que foi o Paulinho que falou, Franço, gostamos muito, só que essa música já existe. Eu disse, como assim já existe? E aí mostraram para mim o Vou Vivendo, que eu não me lembrava, Vou Vivendo o Pixinguinha, e eu disse, gente, é igual a música e tal, como é que eu vou fazer não perceber? É verdade e tal. E aí eu mudei bastante a música e tal, mas conservei a estrutura dele, e a Olívia me socorreu fazendo uma homenagem à Pixinguinha. É, super bonito, super bonito. Eu vou vivendo, é o caso da canção, né? Chegaram duas questões aqui, duas perguntas para você, Franço. Uma, de certa forma, você já comentou até, que diz, você tem muitas obras realizadas com a sua mulher, Olívia Raim, como essa parceria na música e na vida atualmente. Agora, se estende também em relação às suas filhas, você tem parceria com as suas filhas também? Eu tenho com a Joana, que é a nossa filha do meio, né? Que é poeta, né? Não sei se você conhece o livro dela, o primeiro livro. Conheço. Conhece, sim, conhece, claro. Claro que conhece. Deu um branco agora. Você que, enfim, supervisionou. E aí eu musiquei algum dos poemas, algum dos poemas desse livro, não é? Tem uns três ou quatro já. A Joana e, enfim... A Maria, a mais velha, de vez em quando. Ela canta, né? E ela gravou, inclusive, o Lua de Citim, que é uma parceria minha com a Olivia. Ela tinha nove anos de idade. E eu estava... A Olivia estava produzindo o disco. E, nesse dia, eu estava muito duro, né? Cantando, enfim. E aí ela disse, olha, a Maria vai lá e brinca um pouquinho com o teu pai, se descontraia ele um pouco. Ela foi lá e gravou o técnico, espertíssimo, né? Não perdeu e gravou a música. Foi um sucesso. Foi a música que fazia mais sucesso. A gente fazia show. Fomos ao Chacrinha. Fomos Geração 80. Vários programas da Globo, né? E foi muito divertido. E a Luísa. A Luísa estudou piano com o Almir Cheijac, né? E, enfim, era muito engraçado, porque ela dizia para o Almir... Às vezes, algumas músicas minhas que ele pegava. E ela dizia, Almir, não, isso está tudo errado. Meu pai faz muito diferente. Mas parceria mesmo só com a Juana. Com a Juana. E a segunda é, você já trabalhou com diversos nomes da música popular brasileira. Tem alguém que você ainda não teve oportunidade, mas gostaria muito de produzir alguma coisa? Ah, com certeza. Eu estou sempre fazendo músicas novas. Agora mesmo, Maurício Carrilho me mandou uma primeira para fazer uma parceria musical. O Pedrinho Amorim me mandou outra. Marcos Vale me mandou. Vários com quem eu nunca fiz, né? Mas eu estou sempre pensando assim, em parceria. Caetano gostaria muito de fazer. Uma vez, quase que fizemos, eu cheguei a mandar uma música para ele, um samba-canção, mas que não rolou. Mas, de repente, um dia sai quem sabe. Não sabe quem sabe. Francisco, nós estamos indo, infelizmente, para o final da nossa conversa. E eu gostaria de te pedir para você terminar esse sempre maravilhoso papo entre nós dois, com esse público incrível de Minas Gerais, enfim. Onde estaremos em breve, lá presencialmente. Com certeza absoluta. É só melhorar tudo que... Com certeza, sim. Eu queria te pedir para você encerrar com uma parceria sua com o Chico. E que, na verdade, é uma música de uma atualidade muito forte. E eu acho que cada ouvinte, leitor, espectador, quem está nos acompanhando, quem acompanha o Brasil, entenda da maneira que quiser entender. Mas eu gostaria que você terminasse com uma música que é um samba-enredo, no fundo. É um grande samba-enredo. É. Épico, maravilhoso. É um samba-enredo, né? E que fala... É um samba-enredo de uma escola de samba chamada Brasil. No fundo, é isso. É. Acho que você e o Chico fizeram alguma coisa pensando em uma coisa muito maior. E que, nessa conversa tão agradável, sempre tão carinhosa, esse seu talento absurdo, enorme, gigantesco, essa enorme contribuição que você dá à nossa gente, à nossa terra, a arte, a sensibilidade brasileira, tão machucada hoje, com tantas dificuldades, eu queria que você terminasse com aquela música, que eu acho que é... Que é a música, inclusive, que nos afesta dos seus 80 anos. Você tocou com todo mundo cantando junto. Exatamente. Por favor. Muito obrigado por tudo, Francis. Quero te rever muito. Obrigado. Obrigado, Julinho. Obrigado. Adorei esse papo aqui, né? E quero repetir esse papo, né? Como já falei, lá presencialmente em Minas, né? Isso aí. Tanto tempo que não vou lá ver meus amigos, né? Tavinho Bretas, Sérgio Santos, né? Milton, que está em Juiz de Fora, né? A gente passa por ali e vai até BH, né? Então vamos lá. Parceria com o Chico, nosso samba em Redro. Vai passar nessa avenida um samba popular Cada paralelo é bípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais No tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Lumia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era sua e traída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feitos penitentes E erguendo estranhas cegos pelo continente E o dia final Tinha o direito a uma alegria fugaz Ofegante epidemia Que se chamava carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Vai passar palmas pra ala Dos barões famintos Agora sim vai E o bloco dos napoleões E os pedidos E os milhares do bolivar Meu Deus, vem olhar Viver de perto uma cidade A cantar A evolução da liberdade Até o dia clarear Ai, que vida bolerê Ai, que vida bolará O estandarte do sanatório geral Vai passar Ai, que vida bolerê Ai, que vida bolará O estandarte do sanatório geral Vai passar E aí Iوس�é E aí 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 O que é isso?